Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Trouxe ele jogando, mas calma, calma, garoto, calma, foi bem, eu sei, ele é bom jogador, fez um gol, fez um gol, o Léo Nathelos, eu achei que ele fosse bem, não, ele foi bem, é, foi mesmo com personalidade, né, sim, né, pelo menos não ficou com medo igual o Luan, sabe um briga do caralho, é, é bom jogador, o Arauz foi bem, então, mas o Arauz foi bem porque o Thiago Nunes foi bem, o Arauz foi bem porque ele é bom, não, porque ele foi bem, não, ele foi bem, eu dou moral pro Thiago Nunes, porque ele acreditou no moleque, o Thiago Nunes acertou a posição do Arauz, o Arauz ficou dois anos, no Corinthians, ninguém sabia qual era a posição dele, ele é meia, então, o Thiago Nunes foi o único cara que, ele chega na área, aproxima do jogo, mas é meia centralizado, e o pênalti ontem, e o pênalti ontem, e o pênalti ontem, não vamos falar do pênalti, não vamos falar do pênalti, falamos do pênalti do Palmeiras, ele põe no Corinthians, nossa, inventaram o pênalti, e o pênalti do Corinthians, inventaram o pênalti, mas a bola não entrou, pois é, não entrou, teve que bater duas vezes pra bola não entrar, né, teve que bater duas vezes pra ver que a bola não entrar, e o goleiro ainda rolou, vai voltar de novo, mas ele não adiantou? Ele não adiantou, eu acho que não, adiantou, adiantou, aqui ó, 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 lembra o gol do Diago, lembra o gol que o Gabigol fez contra o Corinthians, que foi um pezinho de linha? Não, mas tava na linha? O senhor falou que tem que ser certo, tava na linha? O primeiro não, o Veloso, aqui ó, ele tava, o primeiro não, o segundo tava, não o senhor, o pé na linha, assim ó, você vê em outra televisão, o Veloso, o cara do bar tem uma câmera exatamente pra isso, não, mostrou, ele tava com o pezinho aqui ó, não tava, ah, eu achei exagero, eu achei exagero, e ainda contra o Corinthians, exagero, eu no teu, se fosse no segundo pênalti, eu não ia pro gol, vai pro bater, já que vai ter que ser gol, pode bater. Foi e pegou de novo o pênalti, tá vendo? Pois é, mas depois o que o Jô fez, ó o Jô, ó, vamos bater, ó o Jô, só aquela casquinha aqui ó, o Jô foi campeão atleta mineira do seu time, jogando pra caralho, aí ó, ah, tá, ó, o Jô deu a casquinha, ó, o Caceno não dá casquinha, não sai o gol, não sai o gol, não sai a bola, velho, bola é fora, pum, e a bola quicou e fez o gol, bola é fora, então, ele teve o mérito, ele joga pra caralho o Jô, joga muito, e ainda tá fora do gol, agora o pênalti, hein, não foi, ouro, você tá brincando? É brincadeira, você tá brincadeira. Aonde ele deu o pênalti, que eu também não sei até agora. Eu também não sei. Ele tava lá, ó, aqui ó. Ele deu o empurrão, foi isso, em cima do... Ele deu que o cara deslocou o Léo Nathel. O Léo Nathel na hora que ele ia cabecear, mas eu não vi isso. Foi nada. Não deu nada, foi nada. A única coisa que eu tenho medo... Ele voou. A única coisa que eu tenho medo de opinar é porque o VAR tem umas 15 câmeras e a gente só tem uma. Você tem medo de opinar? Não, eu tenho receio porque o VAR tem umas 15 câmeras, a gente só tem uma. Às vezes a gente opina com tanta certeza e se os caras mostrassem pra gente... Mas a gente não pode ter o olho das 12 câmeras, a gente tem que opinar na hora de chegar qual é o problema. Eles deveriam mostrar. Ô, Belo, os caras são ruins com 15 câmeras. Mas eles deveriam mostrar qual que é a câmera que mostrou o Pelo. Faz umas bobagens. Eu te mostrei, mostrar a minha rola, Belo. Os caras tão mostrando. Você não é sabe o que é, você fica falando umas coisas, você tá muito meia-cué. Você não é meia-cué, cara. O que é isso? Você não sabe o que é meia-cué? Não. Meia-cué é o pedreiro ruim. Mas o que é que eles têm, óbvio?